Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês tudo de melhor e mais irritante, pelo menos pro time inimigo, da QJ aqui na Riva. Aprender a jogar com esse agente nesse mapa é muito importante, porque é um mapa onde o ataque tem muitas opções e saber reduzir essas opções torna a defesa muito mais fácil. A gente vai falar aqui um pouco sobre as turrets, alarm bots, granadas, como combar essas habilidades e as melhores posições pra colocá-las em cada bomba. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando aqui no bomb site A, a melhor turret na minha opinião é essa aqui em cima dessa caixa. Ela é melhor porque cobre toda a entrada do long A e ela tá posicionada num off angle que faz com que o inimigo tenha que deslocar muito a mira pra destruí-la. E dessa forma, abre uma boa janela de tempo pra você tentar pegar uma kill. Essas outras opções que estão sendo mostradas aqui no vídeo também seguem esse mesmo conceito, elas estão posicionadas de forma que você consiga usá-las como bait. Não é muito interessante que você utilize turrets muito recuadas, porque um dos motivos que torna killjoy forte nesse mapa é a capacidade que ela tem de usar suas habilidades em um bomb e ajudar outro bomb na mira conforme a necessidade. Usar turrets muito recuadas dá muito espaço pro time inimigo e pouca informação pro seu time. Em relação aos Alarm Bots e Granadas, o combo mais forte é esse aqui no caminho de rato ou no short, chame como quiser. E ele é bom porque tanto a granada quanto o bot ficam muito escondidos no canto, que o inimigo tem que se expor muito pra destruí-los e vai acabar ativando o bot de qualquer forma. E quando o bot é ativado, é só ativar a granada que você vai causar um bom dano aí. Você também pode optar em colocar esse combo na entrada do long, que também é bem funcional e cobre toda a entrada. Conforme os players estão enfrentando a killjoy, eles estão cada vez mais espertos em relação às granadas na hora de entrar no bombe. Variar as posições das suas habilidades, então, é cada vez mais importante. Caso as coisas estejam sendo destruídas, basta trocá-las de posição e vale a pena até trocar de bombe com alguém do seu time. Em relação às opções de granadas, é sempre bom colocá-las em posições comuns do plant da Spike. Aqui no bombear, se você colocar suas granadas no chão, perto dessas caixas de munição, elas vão ficar invisíveis. E no calor do momento, é muito difícil que seus inimigos parem pra dar um pré-fire em todas essas caixas, o que torna essa posição muito forte. E caso suas granadas estejam sendo destruídas por uma reis ou por um sova, você pode colocar nessa posição atrás do bombe, que ela vai cobrir as posições de plant mais comuns da mesma forma. Começando a falar sobre o bombe B, não tem muito segredo. É um bombe pequeno, com apenas uma entrada pelo meio. Então, é aqui que você vai concentrar suas habilidades. A turret pode ser colocada em cima dessa caixa do bombe, que é um off-angle que desloca muito a mira do inimigo, permitindo uma kill fácil. Você pode colocar do outro lado também, mas na minha opinião, a turret que fica mais alta é melhor e mais efetiva. Em relação aos bots e granadas, é o mesmo esquema, colado na parede perto da entrada do bombe, e sempre que possível, não coloque o bot e a granada do mesmo lado, o que se dificulta que os inimigos destruam suas habilidades. Sobre as granadas, também é o mesmo esquema. Você posiciona nas posições mais comuns de plant, e aqui no bombe B, essas posições são nesses cantos ao lado dessa grande caixa de metal. Lembrando que você também pode lançar uma granada na janela caso queira avançar ou atrasar os inimigos caso eles estejam colocando a cara na janela com frequência. Você também pode posicionar sua turret com visão direta para o meio, caso queira tentar um pique no começo do round, ou até mesmo tentar avançar. Começando a falar aqui do bombe C, vamos falar primeiro sobre a Double Docks. Essa é uma posição muito forte para a Killjoy colocar suas habilidades, já que é um local bem estreito e bem difícil de controlar. Você pode optar por colocar suas turrets em posições que vão te ajudar a picar os inimigos quando a turret fizer contato. Você pode posicionar seu bot e sua granada junto aqui à porta e botar a cara assim que alguma das suas habilidades detectar algum inimigo. Esse tipo de defesa é muito forte porque, além de ter que lidar com as suas habilidades, ainda ter que se preocupar e mirar em você para dificultar muito a entrada dos inimigos nessa posição. Falando agora sobre o bombe C, a melhor turret fica aqui nesse canto, porque garante visão da Double Docks e se alguém está entrando pelo Lone. E para variar a posição da sua turret, estão sendo mostradas outras opções que seguem aqueles princípios que vocês já estão cansados de saber. Posicionar em off-angle, jogar cruzado, botar a cara assim que a turret é ativada, informação de começo de round e por aí vai. Em relação aos bots e as granadas, é sempre bom deixar alguma coisa lá posicionada na Double Docks, mas você também pode colocar aqui na entrada do Lone, que vai cobrir toda essa entrada e atrasar bastante o rush dos inimigos. Falando sobre as granadas, como sempre, é importante colocar perto das posições de punch da Spike, e aqui no bombe C, assim como no bombe A, existem locais que a granada fica invisível, e esse local é sempre uma ótima opção. Caso a sua granada esteja sendo destruída, você pode posicioná-la atrás do bombe, que vai cobrir as posições mais comuns da mesma forma. Bom, chegamos ao final do vídeo, enquanto está passando aí para vocês os melhores setups que eu utilizo em todos os bombes, eu gostaria de fazer alguns comentários adicionais para esse mapa. Como eu disse no começo do vídeo, esse é um mapa difícil de defender porque são muitas posições para defender para apenas 5 jogadores. Nesse mapa, é muito importante que você troque suas habilidades de posição em quase todos os rounds, e é bom que você deixe um bombe sozinho somente com suas habilidades e vai ajudar outro bombe na mira. Esse tipo de decisão vai tornar sua defesa quase impossível de ser vencido. E para finalizar, eu gostaria que você comentasse aí embaixo qual é o agente que vocês gostariam que eu trouxesse aqui para o canal com mais frequência. E se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, e até a próxima. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti